Fala aí meus amigos investidores de inteligência artificial e a GIX aí no mercado é uma das melhores criptomoedas de inteligência artificial se não for melhor nesse momento tá sofrendo uma grande baixa valendo 0,30 centavos de dólar no momento desse vídeo sofrendo aí um grande revés pode ter uma grande queda e a gente vai bater esse papo por aqui em meio a tudo isso enquanto a capitalização de mercado cai cada vez mais para baixo as criptomoedas caem cada vez mais o medo gera e faz com que os investidores acabem fechando suas posições e vendendo tá o sentimento do mercado já entra na região de medo a GIX perdeu 20% do seu valor nas últimas 48 horas ela caiu dos 500 milhões milhões de dólares para os 366 milhões de dólares o volume nas últimas 24 horas saltou é quase é mais um pouco a mais da metade do valor de mercado subindo mais 22% um volume vendedor e a gente vai bater esse papo agora eu sou o Romaro se você gosta desse conteúdo criptomoedas de inteligência artificial análises e o mundo cripto aproveita deixa um like e torne-se um inscrito aqui do canal só estava olhando para o mensal da GIX o que não pode acontecer ele ainda está em formação de inside bar no gráfico mensal o que não pode acontecer em hipótese alguma é ele perder os 16 centavos se ele perdeu os 16 centavos o pivô começa uma formação de pivô muito grande o mercado fica crítico para a GIX e fica mais difícil de operar vão dar grandes oportunidades para a gente que quer entrar no mercado porém isso pode levar a grandes quedas e os investidores que são holders podem tomar um susto e não realizou lucro se colocou em uma posição um pouco mais perigosa esse aqui é o mensal gráfico mensal mas a gente vai olhar pelo semanal aqui o que que está acontecendo no semanal para a gente ter um parâmetro a gente vinha fazendo bandeiras e triângulos de alta a gente acabou perdendo o outro o último a última flama lá para baixo tá então se a gente perdeu aqui para baixo em vez de perder para cima a gente já descaracteriza isso aqui e já dá start a um pivô de baixo aqui no semanal é esse topinho aqui com esse fundinho aqui o que jogaria o preço no pivô lá para os 18 centavos média móvel central da banda de bollinger da setup também de fechou fora fechou dentro o rompimento daria uma entrada vendedora aqui tá um alvo aqui na média móvel central da banda de bollinger vai ficar então tá difícil aí o semanal para gix enquanto o Bitcoin mercado de criptomoedas está caindo ela pode continuar e seguir esse mercado e buscar fundos pessoal então a gente tem uma situação muito perigosa no mercado muito obrigada e pode aí empurrar o mercado para esses 16 centavos tá que é esse esse fundo aqui do mensal esse fundo do mensal é um perigo pessoal tá não pode perder aqui de hipótese alguma esses 16 centavos e se ele perdeu os 16 centavos ele vai estar tá um pivô muito grande para baixo podendo buscar os seis centavos novamente e até mesmo os três centavos em uma grande queda do mercado mercado isso eu tô falando com o mercado caindo para capitalizações mais baixas Bitcoin buscar lá os 15 14 mil dólares então esse é um cenário bem previsível tá os fundos da gix junto com os fundos do Bitcoin tá se você parar para analisar o fundo de novembro dela dos três centavos é o mesmo fundo do Bitcoin aqui de novembro dos 15 mil dólares veja ó novembro o Bitcoin bateu 15 mil dólares e se o Bitcoin partir para essa região quer dizer que a capitalização de mercado caiu muito e a gix pode vir testar esses três centavos que isso Romário que loucura é essa que você tá falando não estou falando loucura tá pessoal estou falando algo que é previsível já para uma grande queda e você pode ver que as quedas já são poucos mais fortes pode ter muito investidor segurando o preço obviamente mas perder esses fundos aqui do mensal pode gerar muita liquidez e acelerar as quedas devido os stops dos grandes players que devem e deve estar nessa região dos 15 centavos outros já estão realizando o lucro mercado muito cuidado mercado muito perigoso se você olha para isso o estocástico e uma aqui de tabugado o RSI tá caindo do semanal porque tá em BUS desse gráfico é novo no diário vai estar funcionando aqui normalmente veja a banda de bolling aí o preço tá indo em direção a média móvel de sem os pontos 23 centavos esses 15 16 centavos é que me incomoda um pouco é que esse fundo aqui não pode perder hipótese algum esse fundo tá mercado aí tava deve fazer para o beck nas próximas horas no gráfico de uma uma hora o preço já se distancia já temos cruzamento da média móvel se o preço segurar e vai ficar bom macd aí ó estourando para baixo rsi estourando para baixo tocar estourando para baixo então vamos com calma vamos tranquilo porque o mercado entra em tendência de baixo tá essa é minha análise da singularitnet que o dia de hoje um teste aqui para os próximos dias nos 24 23 centavos se você gostou aproveita deixa um like torna-se inscrito aqui do canal lembre-se nada que eu falo aqui a recomendação de compra de venda e se quiser usar o vector durante 30 dias grátis o link está na descrição aquele abraço e fui até a próxima